Pra resolver os problemas de hospital lotado, nós vai ensinar as turmas da cidade a cuidar da saúde igual nós aqui na roça. Nada de tomar banho quente e sair no vento, isso estopora a turma, é um perigo. Manda com leite, vai tá proibido no meu governo, é melhor prevenir do que remediar. Problema de caganeira, não vai nem ser preciso ir no hospital. Vamos resolver com uma cuniezinha de maisena, um dedo de água e cinco gotas de limão. Criança doente não vai ter no meu governo, porque nós vamos esparramar pras mães tudo o livrinho de simpatia da minha avó. Num faia uma, o resto das doenças nós vai tratar tudo com o ômega 3 da tropa e treme. Diz que cura tudo, cura até dor de amor, se bobear cura até fedor de subaco. Conta com o seu voto, pra um Brasil melhor, vote num cara bacana. Esqueça dos engravatados e vote no Chico da Tiana. Tchau, tchau.